Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer esta linda tiara super delicada, fácil de fazer, ela é bem simples e se você gostou, deixe seu joinha, se não é inscrito, vem fazer parte do Perola Castellani, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações, compartilhe também esse vídeo com seus amigos e deixe aqui abaixo da descrição o seu comentário, o que você achou? Nós temos também pessoal, aqui ó, na nossa descrição, o link que leva para a nossa loja lá no Elo 7, se você quiser comprar mantas para chinelo, kits para montar bijuteria, nós temos umas caixinhas com 12 kits para fazer 12 lindas bijuterias, é uma forma de você ganhar um dinheiro extra nesse ano que vai se iniciar e também uma forma de dar presentes que sejam mais baratos e que sejam feitos por você. Então, vamos aos nossos materiais, porque para fazer essa delicadeza, nós vamos precisar de a fita de cetim número 2, porque ela é da largura dessa passamanaria. Se a sua for da largura de uma fita 3, aí você usa a fita 3, então é por isso, é só porque é dessa largura. Então, aí a gente vai usar a passamanaria também, pérolas branquinhas de 4 milímetros, mas você pode usar a pérola perolada, que aí ela dá uma diferença, aqui eu quero fazer tudo branquinho. Alfinete, a linha branca, agulha de costura, tá? Normal, porque essa perolinha, até uma agulha 7 passa nessa pérola, então não tem tamanho específico. A fita métrica, isqueiro, tesoura, cola de silicone. Ah, eu prefiro do que a cola quente, porque a cola quente fica um relevo. E eu vou usar esse strass aqui, ó. Pode ser um chatom de strass, tá? Não precisa ser esse strass que eu tô usando. Esse que eu tô usando, ele tem embaixo, é como se fosse um conezinho, tá? Pode, por quê? Porque eu vou colocar aqui, ó, e ele não vai ficar estranho, não vai ter problema. Vocês podem usar também aquele chatomzinho de colagem, o strass onde embaixo é chato, né? Retinho. Tem uns que já vem até com a colinha, mas eu prefiro colocar um pouquinho de cola, mesmo que ele venha com a colinha, tá? Porque aquela colinha lá é muito fraquinha. Então, pessoal, esses são os nossos materiais e bora trabalhar. Eu comecei, pessoal, medindo o tamanho que eu quero na minha cabeça, deixando um espaço, um tanto, um tanto assim de espaço, pra poder fazer o laço. Deu 47 centímetros. Então, eu vou medir aqui, na minha passavanaria, 47, aqui, 47. Aí, eu venho aqui e corto. Aí, eu vou pegar a minha fita de cetim, vou dar uma queimadinha. Deixa eu cortar aqui, ó. Uh! Mas toda vez eu queimo o dedo. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu dobro aqui, assim, certo? Eu corto, ponho lá atrás, e aí, eu faço assim. Beleza? É assim que eu vou prender. Vou colocar meu alfinete aqui, ó. E aí, eu vou começar a costurar. Coloco meu nó aqui pra dentro, pra esconder. Vou fazer uma costurinha aqui, bem na bordinha. O que que acontece? Ele ficou meio torto aqui. Vou tirar pra poder segurar só com a mão, vai. Acontece que eu tô costurando só a parte da frente. Não estou costurando a parte de trás. Tudo bem, depois eu vou e costuro a parte de trás. Isso aqui, depois eu vou colocar pra dentro, tá? Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui, ó. Bem na pontinha. Só pra ficar um acabamento legal, tá, pessoal? Então, é bom ter essa delicadeza. Principalmente, se essa tiarinha a gente for usar pra noiva, né? Então, fica algo bem delicado. Certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou passar lá pro outro lado. Por dentro. Aí, novamente, eu põe isso aqui pra dentro. E aí, eu vou vir aqui e vou costurar só a pontinha. Eu não sei se o outro lado apareceu, acho que não apareceu. Eu saí do foco. A lata quase saindo de novo. A questão é a seguinte, a gente vai costurar só a bordinha aqui, pra poder ficar uma coisa bem delicadinha. Olha, certo? Aí, esse aqui, como eu não havia costurado... Eu vou costurar aqui. Os pequenos pontos, tá? Os pequenos pontos, tá? Isso aqui, gente, foi um erro, tá? Vocês me desculpem. Não era pra ficar assim. Essa linha aparecendo feia, né? Foi um erro mesmo. Bom, aqui, eu já costurei. Quando a gente vai fazer bordado, geralmente, eu termino essa etapa, o que que eu faço? Eu vou e faço uns nozinhos de arremate. Então, vamos fazer? Porque, assim, acontece, às vezes, a gente tá fazendo os bordados, e eu fiz uma parte, gostei, beleza, ficou ótimo. Aí, eu vou começar a fazer a outra, não gostei. Aí, o que acontece? Eu vou desmanchar. E aí, aquela que eu fiz e eu gostei, eu perco. Então, o ideal é a gente fazer uns arrematezinhos. Então, aqui, essa parte tá pronta. Vou passar aqui por dentro. e vou andar aqui, ó. Certo? Vou vir aqui e vou começar a prender as minhas pérolas. Essas pérolasinhas aqui. Eu vou prender aqui, ó. Então, eu vou meio que por dentro, mas mais pra baixo a agulha do que pra cima. Porque se aparecer linha, que aparece embaixo, não aparece em cima. Olha. Aí, eu vou... Ponho aqui. Débora, dá pra colar essas pérolas? Olha, dá. Eu não gosto. Não é o meu estilo de trabalho. Eu gosto de costurar. Acho que fica melhor. Fica mais... Como se diz... Presinho, né? Prefiro ele mais bem presinho. Então, eu gosto de costurar. Leva mais tempo, mas fica um trabalho mais resistente, mais durável, tá? Então, eu vou fazendo assim, costurando... Até chegar lá no fim. Se vocês quiserem, vocês... Eu vou fazer esse lado primeiro. Quando eu chegar lá próximo do fim, eu vou deixar esse sem fazer. Então, pode fazer os dois lados já, tá? Porque eu vou fazer esse lado e esse lado em cada buraquinho. E aí, eu volto com vocês, tá? Pra gente colocar essa parte aqui da fita de cetim. Olha, pessoal, fiz os dois lados de pérolas. Agora, a gente vai prender aqui. Eu vou cortar. Queimo. Dobro aqui. E aí, eu vou costurar do mesmo jeito que a gente costurou do outro lado, tá? Tá bem presinho. Agora, a gente vai e costura os canchinhos aqui. Bem na bordinha. Aí, eu passo aqui por dentro. E vou fazer a costura desse lado. Aí, eu vou vir aqui por dentro. E faço meus nozinhos de arremate. E vou cortar aqui bem rente. Eu peguei as duas pontas da fita de cetim, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui as duas pontas. Vou centralizar a minha fita e vou cortar aqui. Cortei, queimo as pontas. Pra não desfiar. Agora, a gente vai colocar os strass. Aí, a gente tem que ter bem bastante cuidado aqui. E assim, a gente vai colando esses strass. E aí, quando eu tiver pronta, eu volto aqui com vocês. E assim, pessoal, ficou pronta a nossa tiara. Olha que linda que ela fica. É só amarrar aqui. E fazer o laço. E aí, nós temos essa lindeza. Tanto para noivas. Pode fazer branquinho assim também, pra sua filha. Pode fazer pra fim de ano, pro Réveillon. Tá? Essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto